Oi, cara de boi! Chegou o vídeo que eu mais gosto E que eu gosto de me apresenta E esse vídeo em especial tem uma surpresa muito legal pra vocês E o nome é Caixa da Alegria Eu vou explicar melhor como vai funcionar a minha Caixa da Alegria Mas você tem que assistir o vídeo inteirinho Porque eu vou contar aqui no decorrer do vídeo Combinado? Então, vamo nessa! O que você fez? Tem aqui? Já começamos bem, né? Xutiã, gente! Claro que eu não vou fazer prova pra vocês, né? Eu também não tô afim de mandar os nudes aqui hoje, né? Não hoje, quem sabe outro dia, né? Gente, minha mulher é tão engraçada Adoro essas brincadeiras dela Olha que lindo, gente! Ele é da Femina Artempree Olha só, veio esse xutiã aqui Que tem esse strep braque E veio uma carcinha! Oh, meu Deus! Isso aqui é da Inoar Eles mandaram essa caixinha aqui Shampoo vegano Ui, ui, ui De óleo de coco Veio um copinho Na verdade, veio bastante coisa Veio condicionador e óleo de meditação Tudo de óleo de coco, olha só Que legal E também uma máscara Tem cheiro de... Sabe aqueles picolé de coco? Que tem pedacinhos de coco? Ai, de repente me deu uma fome Amei, Inoar! Muito obrigada! Então, próxima comprinha aqui Que é Recebidos, no caso É da Banggood E eu fiz o pedido lá Que é o que menos eu escolho E quando chegou eu vi que era uma réplica De uma marca Por isso eu não vou falar qual marca que é Beleza? Mas é da Banggood Eu vou deixar o link aqui embaixo Mas vocês já vão saber mais ou menos o que é Só pelo estilinho aqui, ó Tem uma paletinha de sombras aqui dentro Com cores... Com cores bem neutras E eu amei cada uma dessas cores De verdade Olha a pigmentação Então, o que eu posso dizer? É réplica? É réplica? Eu não sabia, sou inocente Mas eu também não posso negar Que a paleta é maravilhosa Que eu vou usar pro resto da minha vida Sou inocente Também da Banggood Eu recebi esse aqui Que eu não abri ainda Mas parece ser... Por isso que eu não abri ainda, tá? São um monte de glitters Ó Para maquiagem Tem tudo quanto é cor Tem roxo Branco Verde e rosa Dourado Ai, estão brilhantes Quente de escovinha Esse pincel de escovinha É aquela coisa, né? Todo mundo tá usando Queria usar, né? Todo mundo tinha Não tinha, não tinha Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha Mentira Demorou Acho que umas 3 semanas pra chegar E, gente São vários pincéis Eu fiz inteiro Esse potinho não veio junto, não Lembrando que eu vou deixar o link De todos os produtos que estão aqui Das lojas Aqui na descrição do vídeo Então se vocês tiverem alguma dúvida Vão aqui embaixo Combinado? Recebi da Bruna Tavares A nova coleção dela De cases para celular Gente, olha que coisa mais linda Olha, são todas transparentes Olha só Olha, gente É muita cara dela, sério E o nome dessa coleção é Pausa para selfie Essa caixinha aqui é da Panvel Eles mandaram Esse estojinho aqui, ó Com champuzinhos e condicionadores Viver da Nature Spirit O sabonete líquido O hidratante corporal Tem aqui um condicionador E um shampoo Eu imagino Aproveitar o que a natureza oferece É o melhor truque Para ficar sempre bem Outra caixinha da Panvel Vamos ver Dessa vez tem uma bolsa Not tested on animals Isso é importante Melhorar o inglês Também é importante E também veio condicionadores e cremes Dessa linha aqui da Amandie Que eu já conhecia Já tinha usado antes Eu gosto bastante E veio a linha completa Condicionador Creme reconstrutor Shampoo Ui, olha que moça linda Olá, queridos O que vocês estão achando Do recebidos de hoje? Espero que estejam gostando Olha, essa caixa aqui É uma caixinha de fósforo Mas eu acho que não acende um fósforo Podia ter vindo uns fósforos gigantes Seria bem legal Samba 100 anos Havaianas E dentro dela Veio Dois chinelos É que assim Eu abri a caixa, né Porque tinha um chinelo E aí eu pegou e fui Ah, eu tô usando chinelo Tipo assim, todo dia, né Aí agora que eu ia gravar Eu esqueci de trazer o chinelo De volta pra casa Mas é esse aí Que eu tô mostrando Eu fico moro Seu Havaianas é maravilhoso Moro Seu Havaianas é amarelo Meu Olha só que bonitinho E também, claro Veio umas caixinhas de fósforo, né Tá, né E daí veio os fósforos de verdade Só eu que gosto de cheiro de fósforo Ou eu tenho problemas Muito obrigada Muito obrigada, Havaianas Eu amei mesmo E eu vou usar para todo o resto da minha vida Enquanto durar E daí eu colocarei pregos, etc Acredite na magia do Natal Ô, Boticário Que coisa mais linda Sabonete líquido para as mãos Gente Tem purpurina Dá pra ver aí? Muito obrigada, Boticário Pelo presente Eu amei Corui Absorventes reutilizáveis Cara, eu nunca tinha ouvido falar Corui, girassol, amarelinho Da cor que você ama Nhoim Ai, que fofa Gente, ele não é só amarelinho Ele é dos Minions Olha só Que é um absorvente reutilizável Saudável, seguro e inteligente Veio também um lubrigel Minha sobrancelha, tá vendo ela mexendo? Não consigo E também veio um Corui Coletor reutilizável Saudável e inteligente Ah, esse aqui é coletor menstrual Aquilo lá é absorvente Esse aqui é um coletor menstrual Muito obrigada, vai de copinho Gostei bastante do carinho que vocês mostraram pra mim Nossa, eu vou até sentar melhor aqui Porque o próximo recebido é meio grande E é de uma loja só Então vamos lá Esse casaco aqui Lindo Ele tem um tecido que não é tão grosso Então é bom praqueles dias que tá agora Por exemplo, verão E a noite Dá aquela esfriadinha, sabe? Mas não é aquele friozão Que você tem que usar um casaco grosso Da Nishika recebi também Essa bolsinha Opa, querido Essa bolsinha aqui Que é um planetinha Olha a linguizinha mais fofa Usei Recebi também essa bolsa aqui Que é muito chique Maravilhosa Olha, ela é transparente E dentro ela vem uma outra bolsinha Pra você guardar coisas que você não quer mostrar Já que você vai ter uma bolsa transparente, né? Então aqui você põe coisas Tipo celular, etc Pra não ser roubado Lá fora você coloca, sei lá Projetor solar? Não Continuando na onda das bolsas Recebi essa aqui Que é peluciadinha Uuuuuh Que delícia Tá de dormir em cima de um desse Sério Ele veio com essa alcinha aqui Pra você levar na mão Como se fosse uma colote E também veio com essa alcinha aqui Pra você levar de lado Recebi esse boné Que é o meu primeiro boné Diaba Que não é reta Calma aí Olha esse tênis Ai Que coisa Como se já não bastasse Eles mandaram Isso aqui também Olha o tamanho desse negócio aqui Eu já usei Vocês podem ver Já tá encardido Ele é bem resistente ao material Bem bonito Bem feitinho Essa mochila aqui É pras pessoas mais discretas Bom, da Nishik foi isso Agora eu recebi também Da Digbest Que é outra loja estrangeira O primeiro foi Esse vestidinho aqui Que ele é todo plissadinho Pliçado Que fala, gente Tô ficando entendido do negócio Olha esse vestido aqui Absolutamente perfeito É minha cara Sério Ele é de vinil Eu achei que ele ficou Num comprimento ideal Não ficou nem muito comprido Nem muito curto Ficou perfeito No estilo de vestido Que eu já costumo usar Esse vestido aqui Eu achei a coisa mais chique do mundo Então agora eu tô tipo Pelo amor de Deus Aqui me convida pra ir em algum evento Pra poder usar ele Porque ele é muito mara Veio essa camisa Barra vestido Xadrez aqui Maravilhosa Ela vai quase até o pé Muito obrigada Adivine o que que é É um kitzinho Eu não sei como é Que eu não tinha usado ele antes Mas eu já tô ansiosa já Ó, vem um estojinho E vários pincelzinhos Olha a putinha azul dele Ai meu Deus Que coisa mais linda Quem fez esse pincelzinho Que a pausa pro início Foi a Maria Margarida Veio um outro kitzinho também Esse aqui Ai, gente É muito macio Sério Amei, amei, amei Muito obrigada Maria Margarida Ser uma cesta De comida? Não E essa cesta Quem mandou Foi a Haskell E eles mandaram duas coisas Que eu sempre preciso Que é Matizador vermelho Ó, então esse shampoo Já é vermelho Obrigada Haskell Essa ali eu já conheço Já testei Eu gosto muito Na verdade eu gosto De todos os produtos da Haskell Não é querer puxar a sardinha não Mas eles são realmente divinos Próxima caixinha é da Pharmax Óleo de rícino Sempre útil Mandou também um mosquite off Sabonete líquido esfoliante Para o corpo e rosto Sempre uso em toda a minha vida Eu adoro Esse aqui É da Chico Rei Eles mandaram essa caixinha Que já é a coisa mais linda Olha Rosa Ai gente Olha isso aqui Olha essa camiseta Essa caixinha aqui é da T-Blogs E tem esses botões aqui Olha esse vermelho Maravilhoso gente Paola Mate Guinevere Mate Felizes para sempre Lâmpada dos sonhos Varinha de condão Esse aqui é o Celky Mate Essa aqui é da Estúdio Eles mandaram Esse fone aqui Gente Olha que coisa mais linda É branco Com dourado Olha que coisa Mais linda Ele não tem fio Ele é bluetooth Você conecta direto Do seu celular É muito legal Eles mandaram também Essas bolinhas aqui Que você encaixa Na parte de trás do fone Para dar um efeito Mármore Vejam só Eles mandaram também Esse fone aqui Que é aquele De você botar dentro do ouvido Também é bluetooth Então ele tem um fio Que se encaixa aqui Ele não vai no celular Então você não fica Se puxando Você pode colocar o celular No bolso E ficar com o fone Que legal Eu quero Esse aqui Não é pra mim não Isso aqui vai entrar Na caixa da alegria Caixa da alegria Vai ser uma caixa Carregada de produtos Caixa das grandes O que vai ter nela? Surpresa Eu vou colocar itens Que eu recebi Nesses recebidos Itens que eu recebi Nos recebidos passados E pra ganhar Essa caixa da alegria Você vai ter que primeiro Me seguir em todas as redes sociais Porque em cada recebidos Eu vou fazer o sorteio Em uma rede social diferente E você vai ter que estar nela Pra saber qual rede social vai ser Nesse recebidos aqui Eu vou fazer o sorteio Pelo Twitter Então É claro Você tem que estar me seguindo no Twitter Tem que postar um comentário Usando a hashtag Alegria da Kim E me dizer O porquê você quer ganhar A minha caixinha da alegria Você tem que usar a hashtag Porque é pela hashtag Que eu vou encontrar O seu comentário Eu vou ler todos eles Vou escolher o comentário Que eu mais gostar E vou anunciar o ganhador Pelo próprio Twitter Sexta-feira Às 18 horas Assim tem tempo de todo mundo participar Ai, Kim O que é hashtag? Não é nada, meu bem É só você colocar Jogo na velha E escrever a alegria da Kim Tudo junto Que já tá resolvido Ai, Kim Não é justo Porque você devia fazer o sorteio Por aqui Vamos parar de mimimi Porque eu não consigo lidar Com os comentários aqui no YouTube Além de ficar tudo fora de ordem Muitos comentários acabam indo Injustamente pros spams E aí vocês vão ficar reclamando Que eu excluí o comentário Que eu tirei comentário tal E nananá Que foi injusto E criando um monte de conspiração E não Então se você quer ganhar Tô uma vergonha nessa cara E cria um Instagram E um Twitter pra você Nem que seja só Pra poder participar do sorteio É de graça E não vai tomar Nem um minuto do seu tempo Sem falar que me poupa De ficar uma semana Tentando remover Nos comentários do spam Não acredita? Olha aí Como é que é Kim, eu vou ter que pagar Alguma coisa? Não, gente Eu vou colocar tudo Dentro da caixinha E o frete vai ser por minha conta Você só vai receber Na sua casa E usar E ser feliz E pra você Que fica reclamando Que Ai, eu nunca ganho Vamos parar Show com essa negatividade Porque eu tô aqui Pra ver vocês felizes Entenderam? Ó, eu já fazia Esse tipo de coisa Nos comprinhos do AliExpress Lá no começo do canal E começou a dar muita treta Todo mundo que sabe brigar Que é injusto Que é isso, que é aquilo Eu tô fazendo isso de coração Tô tirando o dinheiro Do meu bolso Pra mandar pra vocês Os presentes que eu quero Porque eu amo vocês É lógico que como uma pessoa Vai ganhar Um monte de pessoa não vai ganhar Para de mimimi Se começar da treta Eu vou cortar Então você que tá assistindo esse vídeo Se começar a ver alguma pessoa De mimimi Já vai lá e corta ela Entendeu? Vamos me ajudar nessa Então por hoje é só Um beijo pra vocês Tchau Tchau